E aí mano, eu sou o Lucian Xavier e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 5 modos de empinar de bairro Não, peraí, 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 para a música, para, para, para Ah, e se esse vídeo chegar a 10 mil likes, a gente vai fazer o segundo episódio, é nóis Pra começar, vamos empinar com os dois pés na pôr de trás Epa, buraco Muito vento, aí eu tenho que ficar remédio Tô tomando muito, o vento contra Agora vamos no grau, o famoso grau, sentado sem pedalar Cachorro do c**** 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 Agora vou fazer grau pedalando e zerando Lembrando que no Willian a gente não usa marcha Então o zerinho vai ficar um pouco maior do que talvez vocês estão acostumados a ver No Willian a gente não usa marcha já respondendo Porque no RL a bike sempre cai, que é a primeira coisa que quebra E a bike foi a mais pesada também, é ruim Cachorro do c**** É que eu tô com esse dedo aqui quase quebrado, pega o foco aqui Aqui ó, o osso quer sair, tá vendo Isso que dói Olha lá, tá até meio roxinho aqui ó, cê é louco Grau sem pedalar, sem os pés e sem freio hein Se eu usar o freio vocês podem dar dislike Mas espera eu soltar Aí, valendo Ih, tá chegando a lombada Ó, pode dar like agora, não usei não hein, pode olhar ó ó ó ó ó a bancada hein Vou subir com os dois pés no apoio e passar pro grau sentado Ó, ó, um, dois, três Música Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aqui em baixo tem todas as redes sociais pra vocês nos seguirem E não esquece que com 10 mil likes nós vamos fazer o segundo episódio Aí a gente vai tentar trazer com manobra mais difícil A gente trouxe um pouco das manobras mais comuns Que é pra vocês se identificarem com o vídeo E também pra começar, né? Como é o primeiro episódio Se você não é inscrito no canal, inscreva-se E o que mais? Espera, buguei É... Like, se inscrever Tá f***, dá uns buguei E se você quer começar a prática do wheeling bike Ou quer aperfeiçoar sua bike Você já sabe onde comprar a peça Clica no botão informativo aqui E você vai ser direcionado ao nosso site A gente entrega pra todo o Brasil E todas as cidades de São Paulo possuem frete grátis acima de 300 reais Valeu manos, Portal Wheeling Wheeling bike como nunca É nóis